Começou ontem a campanha nacional de multivacinação. O Ministério da Saúde quer atualizar a carteirinha de todas as crianças e adolescentes. Em Londrina, os pais e responsáveis devem procurar os postos. É interessante, ontem eu li essa... Eu chamei essa reportagem, era o mesmo texto. Os pais e os responsáveis. Se você fala rápido, parece que são pais e responsáveis. Não parece que é? Hã? Parece que é. Então, os pais e os responsáveis devem procurar os postos de saúde até o final do mês, gente. O objetivo da campanha de multivacinação é colocar em dia a caderneta, já que este ano o calendário nacional sofreu alterações e muitas crianças podem estar com a caderneta incompleta. É a primeira vez que jovens entre 10 e 15 anos estão incluídos na ação, que também tem como público-alvo crianças de 9 anos e menores de 5. Na prática nossa, a gente já fazia essa campanha de multivacinação junto com a paralisia infantil. Nós temos um princípio que nós não vamos perder a oportunidade de vacinar. Então, estando na unidade de saúde, com a carteirinha em atraso, a gente está fazendo a vacinação. A campanha segue até o dia 30 de setembro. E o dia D ocorre no sábado, 24. Todas as unidades básicas de saúde das zonas urbana e rural participam da ação. Outra novidade é que, além da poliomielite, outras 13 vacinas serão oferecidas, entre elas a do HPV, para as meninas de 9 anos. Nós estamos esbarrando aí algumas informações erradas sobre a vacina, de que a vacina causaria alguma complicação, que não é fato. Ela é uma vacina segura e eficaz. E, fora isso, nós temos alguns grupos aí que dizem que, ao fazer a vacina de HPV, a gente está estimulando os adolescentes a iniciarem a prática sexual, o que não é realidade. A Vanessa não perdeu tempo. Trouxe a filha Beatriz, de 9 meses, para tomar a vacina contra a febre amarela. É importante a saúde dela, que está em risco aí. Tem que estar sempre em dia a vacina. Durante os 12 dias de campanha, a Secretaria Municipal da Saúde espera vacinar 35 mil crianças menores de 5 anos. Todas as unidades, zona urbana e rural, estão recebendo um quantitativo de vacina suficiente para fazer a vacinação tanto das crianças menores de 5 anos, quanto daqueles adolescentes acima de 9. A gente está com vacina para poder atender todo mundo.